Um homem, um Deus, um plano de salvação Princípio e fim A fonte do amor, do perdão Verbo vivo, que a morte venceu Para sempre adorado é o Filho de Deus Conosco está, em nós vem agir Amado Messias, te sinto aqui Emmanuel, Deus conosco, a vida tu és Deus fiel Esperança linda és, o imperador do céu Emmanuel, o teu amor é bem maior que tudo Emmanuel, força imutável és a compaixão O Deus tão adorável és, o motivo da canção Te adorar é meu maior prazer Emmanuel